E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Sunblade, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como conseguir o Datacron de Mastery, ok? Em Ordem Mantel. Então, bora lá, eu vou mostrar o caminho. Bom, o Datacron, ele fica mais ou menos aqui. Ele fica no alto de uma montanha aqui, a gente passa por uma missão heroica aqui perto, né? Então o Datacron fica aqui em cima. Então, eu vou pegar o transporte para Oralan Village, né? E de lá a gente parte caminhando até o local do Datacron. E aí? O que é isso? Bom, chegamos, bora ela chegar na montanha. Ela vai ficar mais ou menos aqui, a gente vai sair e vai vir até aqui mais ou menos. Então, chegando aqui, já pode cair direto para cá. Vamos jogar um pulinho aqui. Dá para evitar a maior parte dos inimigos? Vamos jogar um pulinho aqui. Vamos jogar um pulinho aqui. Vamos jogar um pulinho aqui. Vamos subir aqui. Vamos jogar um pulinho 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 aqui. E ganhamos aqui um codex também. Codex número 12. Aqui por ter concluído todos os datacrons aqui de ordem e mantel. E isso encerra o nosso vídeo. Fico por aqui. Boa sorte para vocês. Bom jogo. Tudo de bom. Fui. Tchau.